No episódio passado conseguimos eliminar o poderoso Real Madrid, estamos agora simplesmente na semifinal da Champions e vamos enfrentar o Ajax. Também estamos muito bem na Premier League e falta pouco pra gente conquistar o título. E no vídeo de hoje, amigos, continuamos a nossa jornada contra o West Ham. Tá fora de casa, falta muito pouco, como eu disse, pra gente conquistar o título, a gente tá com 72, o Everton está com 66 e o Arsenal também. A gente não pode bobear, vamos ver o que a gente consegue pra esse jogo contra o West Ham, um aquecimento também pra semifinal da Champions League. Ó, o time tá assim, beleza? Quem vai na esquerda é o Barco, não vai ser o Doku e o time do West Ham ali de destaque tem um volante com 80 de classificação geral. Eu já disse pra vocês, quer dizer, eu sempre falo, mas eu vou falar de novo, deixa o like, que ajuda muito, manos. E passa no Futmeme, meu canal de futebol lá que eu tô mudando conteúdo, vai ter uns vídeos diferentes, eu quero saber se vocês vão curtir. Eu vou deixar o link na descrição, vai lá no Futmeme, beleza? Pra quem curte futebol, eu tenho certeza que vai gostar, dá uma força, dá uma moral lá e depois comenta o que você achou dos novos vídeos. Vamos lá, hein, bola sai com eles. Como eu disse, gente, um aquecimento pra nossa semifinal da Champions. Eu tava olhando os comentários, tem gente falando assim, teve um comentário assim, eu acho o LC8 meio lento. Eu pensei, mano, de fato, a gente não é um jogador de explosão, né? Mas a gente é mais um meio campo ofensivo, organizador, que atua ali na frente da área sempre com uma finalização potente. A gente não precisa correr muito de fato, a gente bota a bola pra correr. Essa é a verdade. Aí, ó, aí, ó. É isso que a gente faz! Quase um golaço, é com um toque inteligente, é com posicionamento e finalização boa. Olha a tabela do City, mano. Ah, pai do céu, geralmente esse a gente guarda, hein? Se eu tivesse dominado, eu acho que a gente guardava. Eu quis bater de primeiro pra fazer mais bonito. E o City já vai tocando, de novo. Boa chance. A gente vai, agora, no cantinho, de novo pra fora, mano. Poxa, geralmente de marca, mano. Que isso, duas já. Uma de esquerda, uma de direita e a bola não entra. Cara, que isso. Olha isso, velho. E dá ali City, City pressionando o West Ham. Valdem. Elevando, faz o cruzamento. Aí não, né? Na mão do goleiro. A gente chega roubando a bola aqui do zagueiro. Mas a bola fica com eles ainda. Tira ali o nosso lateral. Ó o barco. Se manda na velocidade, procura o Haaland. Haaland toca no Valdem. Valdem acha o barco. Boa jogada, vem o barco, toca atrás. É o City evoluindo. Valdem pode bater. Valdem bateu bonito. Golaço. Que isso? Que isso? Meu Deus do céu. Que golaço. City organizado demais. Sai jogando bem demais. Toque rápido. Jogadores se apresentando bem. Olha o passe ali. O Faldem domina. E aí, solta o pé. Ele não fez igual eu, né? Não perdeu. 1 a 0 para o City. E agora o West Ham já tenta ali. Mas o De Bruyne rouba a bola. E sai jogando mal demais, hein, De Bruyne. Rapaz. Agora o De Bruyne rouba e sai bem. Agora sim, De Bruyne. Holden. Nossa senhora. Exagerou na força. A gente consegue roubar. Lá vai o Lucas. Tentou driblar o Luizão. Ele foi bem. Olha o barco. Volta no Lucas. Ele consegue escapar de dois. Toca no barco. É o City de novo tentando achar aqui um espacinho. Agora o West Ham está mais ligado no segundo tempo. Foi jogado. Já toca atrás. Bolão para o Folden. Não pegou firme. Folden. Haaland. Lucas. Leva. Bateu firme. Agora foi. Gol. Para deixar a torcida do West Ham quietinha. Quietinha. Olha isso, mano. Aí não foi colocada, não. Eu pensei, mano, vou bater forte. Acho que as colocadas não estão entrando. Então vai forte mesmo. De novo, boa jogada de Folden. Haaland. O time ali está se movimentando bem demais no ataque hoje. E aí solta uma bomba sem chance para o goleiro. O West Ham se manda para o ataque. Tem marcação nele. Ele consegue girar. A gente vai chegar aqui junto. Chegou roubando. Derrubamos todo mundo. Mas a bola é nossa. Aí, boa, Haaland. dispara o Lucas aqui na ponta. Agora pelo lado esquerdo. Vai se mandando. Dá uma gingada. Ninguém consegue chegar. A gente vai levando. Tem um espaço para tentar a batida. Que isso? Gol. Para quem fala que ele é lento, uma arrancada linda, velho. Ninguém conseguiu chegar nele. Olha lá. A gente partiu. Eles não conseguiram. O zagueiro de vez vinha em cima. Deixou o lateral. Ele não fechou ali. Na hora que ele ia fechar, a gente bateu, né? O camisa 2. Na hora que ele resolveu fechar o Lucas, a gente finalizou. E aí não teve chance para o goleiro. Uma linda arrancada do camisa 8. Deixou. Acho que é o Keller ali para trás. E aí, ó. Sem chance para o goleiro. Linda finalização. Agora tem a chance ali. Clara para fazer o gol na cara. Aí fez. O time estava saindo para o ataque. Tocaram errado. E aí não teve jeito. Olha lá. O Ederson saiu mal demais. O time estava saindo. Poderia ter saído uma bola mais fácil. E a zaga subiu sem necessidade nenhuma, né? Os caras ficaram livres para fazer. Diminui. Aí o placar. Olha o Paquetá. Que isso, mano. Os caras querem fazer mais gol. Deixa não. Cara, na verdade o juiz deu uma falta para eles. Olha que chance que eles têm de fazer mais um. Paquetá vai direto na barreira. A gente vai brigar com o Paquetá aqui. Deu Paquetá. Não, não vamos tomar mais gol não, time. Aí, De Bruyne. Foden, Lucas. Lucas, bolão para o Foden. Aí os dois são bons demais. Vai o Foden. Faz. Ah, mano. Eu estava me posicionando ainda. Eu estava correndo por dentro ali. Ia aparecer mais no meio. Agora sim, final de jogo. 3x1. Boa vitória, hein? Com a vitória a gente chega a 75 pontos. Estamos muito perto do título. E o Luquinhas chega a 35 gols na temporada. Que marco interessante. Será que a gente bate 40 gols nessa temporada? Seria muito da hora. Seria um número impressionante. Agora o foco total é aqui, família. A Jax e City. Do outro lado, Milan e Barcelona, né? Então, cara. O jogo mais importante da temporada. Sempre que a gente vai passando de fase na Champions, é o jogo mais importante da temporada. E esse aqui, como eu disse, não é diferente. O time até que está descansado. Vai o time titular na frente. O Philips vai ser titular no lugar do Rodri. Mas De Bruyne também vai jogar no time titular. Graças ao nosso Guardiola, que não inventou moda. E do lado deles, eles têm até que um bom time, cara. Olha ali. Tem um lateral esquerdo bom. Meio campo ofensivo, tem um 86. O atacante e o ponto esquerdo também são bons. Na fase de grupos, o Ajax ficou em segundo, tá? Com 10 pontos. A gente também ficou em segundo. Só que com 11 pontos. Nossa campanha foi um pouco melhor, mas não muito diferente do Ajax. Mas vamos ver agora, hein? Primeiro jogo é lá na Holanda. Jogo complicado. E começa a partida. Que isso? Rapaz, quase. Quase, 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 mano. O Ajax agora já se apresenta no ataque. Vem forte, ó. Todo mundo avançando aqui. A gente tá aqui ajudando a marcação. Os caras tão vindo. Cruzamento. Passa pra todo mundo. Olha o camisa 30 do Ajax. Na bola. Na bola. Vamos lá. Cheguei dentro do carrinho ali pra ajudar a marcação. E deu certo. Tamo aqui, ó. Vai. Doco recebe. Já toca no Philips. Lucas. Bem agora o City. Sempre trocando o passe bem. Folder. Tem lá na ponta. Boa bola, hein? Faz o cruzamento. Cruzou mal. Tira de novo. Vai sobrar lá. É o... Agora o City no ataque. A gente tenta trazer aqui. Escapa. Boa jogada. Procura. Bateu o golaço. O que que é isso? O que que é isso? Pra deixar já a torcida do Ajax quietinha. O golaço do homem. Gira. Protege. Dribla. Deixa o cara ali, ó. Sem pai nem mãe. E aí o cantinho funciona. Colocadinha perfeita. Um golaço do craque do City. Jogando muita bola essa temporada. Olha isso, mano. Que entortada no 21. O 21 tá procurando o Luquinhas até agora. A gente deu uma girada pra cima dele que o cara não achou nada. Ficou pra trás. E a batida foi linda, hein? A batida foi linda. Ele já mostra que tá fim de jogo. Já faz o primeiro. Bota o City na frente. Golden, Lucas, rala no time. Começa na tabela frenética. Boa chegada. Jogada individual. Faz o cruzamento. Cabeçada. Quase. Rapaz, o time tá jogando muito desde o jogo passado, né? As tabelas rápidas. Olha isso. Que isso, mano. Vai deixando o time tonto adversário. O quase que a gente faz de cabeça. Busca no meio. Faz o lançamento longo. De novo vem o City. Já tocando rápido. Outra bola lançada. Ó a tabela saindo. De novo. Vai o Haaland. Tem a chance de finalizar. Domina. Bateu cruzado. Merecia o gol. Começa o segundo tempo. Uh. Passei errado agora aqui, hein? Ia tocar. Hum. Vamos ajudar aqui. Driblou o primeiro. Falta. Foi falta. Eu acabei passando errado nisso do segundo tempo aqui. Quase que... Dê a chance pra eles. Olha lá. A Cândido fez a falta. Taylor na bola. Faz o levantamento ali. A bola vai sobrar pra eles. Tem a chance do cruzamento. Pegou o Ederson. Tira ali o De Bruyne. Já que se dá uma pressãozinha. Boa. Briga ali. Vai ficar com nós. Boa. Bola nossa. E agora pode rolar um contra-ataque. Folden. Tocou mal. A gente consegue. Aí o Folden solta aqui. A bola aqui meio perigosa. A gente escapa bonito. Nossa. Deixou o 21 perdido. Vem o time. Aí lançou direto. De novo é o City. Folden. Lucas. É muita qualidade. Vem tabelando. Agora acha o Haaland. O Haaland tava impedido. Olha o Ajax. Boa chegada. Boa. Marcação também. Boa. Vamos arrancar. Se manda. Vai levando de novo na velocidade. Opa. Foi muita falta. Tá maluco, mano. Foi muita falta. Olha. Poxa. Vai tirar a gente do jogo? Será, mano? Chama a maca. Mano, a gente ia pro gol, né? A sorte dele é que a gente tava mais próximo do gol. Se não, ele ia ganhar vermelho. A gente tava meio na diagonal. Ali de lado. Mas... Foi muito violento. A gente tá aqui dando uma descansada. Que isso, cara? E o City vai pro ataque! Gol! É do Oscar Bob. Ele sempre tem feito gols na Champions. O Camisa 10, que não deveria ser o 10, mas é o 10, faz o gol. Cara, olha isso. De Bruyne na bola. Ele aparece bem cabeceia no cantinho. O City faz 2x0. A gente segue aqui esperando pra voltar. Bom, estamos liberados pra voltar aqui, ó. Voltamos. Depois de muito tempo ali sentado esperando. Estamos de volta. O Haaland vai buscar. Tenta o barco. Deu certo. De Bruyne. O time já bota no chão. Já parte. Haaland. Solta no Lucas. Calma que eu não quero receber um carrinho. Que senão eu vou machucar. Barco. Deu sorte. Barco. Fala no Lucas. Aparece bem. Faz o cruzamento pro meio. Na mão do goleiro. Facilou. Perdeu. Haaland. Toca no Bob. A briga pela bola. Fica com eles. E é falta pra eles. Tem uma boa chance. Bola parada. Só atirar daí, De Bruyne. Sem brincadeira. Manda pra fora. Manda pra longe. Isso aí. E o Ajax tenta diminuir ainda no finalzinho. De novo. Bola vai ficar com eles. O camisa 10. A gente chega na bola. Briga. Ganha. Sai jogando. Vai acabar o jogo. O juiz pode apitar. Já a qualquer momento apita. Belíssima vitória do City. 2x0 no primeiro jogo da semifinal. Uma vantagem muito boa. É decidir na nossa casa agora. Estamos perto da final da Champions. No outro jogo, Milan e Barcelona deu 2x2. Próximo jogo, então, vai ser muito pegado com certeza. Bom, e depois desse jogo aqui contra o Ajax, né? A gente acabou sofrendo uma lesão. Aquela entrada lá nos custou caro. A gente vai estar fora do jogo contra o Bornemouth. E o time que vai pro jogo é esse aqui. Então, o Bernardo Silva entra no lugar do Luquinhas. É a nossa torcida aí pro time contra o Bornemouth. E o City vence. 2x0 contra o Bornemouth. Coisa linda. Chega a 78 pontos. Faltam apenas duas rodadas. E olha, o título tá muito próximo, tá? Mais um empate no próximo jogo e já era. E agora sim. Agora estamos recuperados aí e prontos para enfrentar o Ajax novamente, mano. A gente tem uma vantagem muito boa. 2x0. A gente tá até que tranquilo. E o time vem jogando muito bem, né? O time fez uma temporada sensacional. E se a gente conseguir chegar na final da Champions e ser campeão da Premier, vai ser assim muito da hora, tá? Porque a temporada do City realmente foi boa. O time realmente fez uma temporada jogando bem praticamente a temporada toda. A gente teve um momento ali um pouquinho abaixo. A gente teve uns empates seguidos. Mas logo em seguida parece que o time ligou a chavinha e foi embora de novo. E bom, vamos dar uma olhadinha na artilharia. O Vitor Roque é o artilheiro isolado com 8 gols, mas ele foi eliminado pelo City, né? O PSG foi embora. E cara, olha só. O Lukinhas tá com 7. A gente pode ser o artilheiro da Champions. Imagina que doideira. É a LC8. Tava no Criciúma muito pouco tempo atrás. Campeão do mundo com a seleção brasileira. Ser o artilheiro da Champions na sua primeira Champions. Cara, doideira. Doideira. Cinema total. Vamos lá, mais um jogo da hora pra gente aqui. City e Ajax valendo vaga pra grande final. E é isso. Bola em jogo. Bola rolando. Vamos lá. Dá uma mexida ali o Doco pra um lado e pro outro. Lucas devolve pra ele. Aí o passe já saiu ruim, mas o City continua com a posse de bola. Bola pro Lucas já procurando o gol. O Mullen salvou. A gente já chuta, né, mano? A gente tem essa habilidade de chutar bem. Não tem por que ficar segurando a bola. Já testamos ali o Hulli. Dominou mal ali, mas a bola fica com eles. Ele já sai mal, Ajax. E eu agora fui brincar e perdi a bola. Boa, Rodri. Toco, Lucas. Deixa no Foden. Mais um passe errado do Luquinhas. O Ajax é valente. Vem pro ataque, cruzamento. Passa por todo mundo. Pensei que o Foden estaria lá, mas ele ficou na frente. Vai o De Bruyne. Olha que raça do De Bruyne. Boa bola lá no lateral. O time já se ajusta. Ó a tabela. Lucas já toca aqui na frente. Vai o Doco. Ele tenta o cruzamento. A bola vai ficar com a gente. Pode vir aqui. Olha o cruzamento. Tenta ganhar. Não deu. Bola volta pra ele. Escapou. Soltou a bomba. Teve que trabalhar o Hulli. Já escanteio pro City. De Bruyne sempre muito bem na bola parada. Vem o cruzamento procurando lá atrás. O Rodri. Salva. Olha o Haaland. Bola tá viva. Foden cabeceia. Ninguém chuta. Quase que a gente consegue chegar nela. Vem o time. Foden, Lucas. Mano, dando toque errado nesse jogo aqui. Mais um. Terceiro passe errado aqui que eu viaje. Foden. Lucas. Agora acertou o passe. Olha o chute fora da área. Hulli. Vai sendo massacrado e vai salvando. E lá vem o De Bruyne. De novo na bola parada. Cruzamento. Tira. Vai ficar com eles. Foden. Bota na frente. Cruzamento. Vai o Haaland. Vai tentar. Não consegue cabecear. Vai lá, Doco. Vai que é sua. Vai, vai, vai. Deu não. Primeiro tempo se foi. O Ajax não conseguiu jogar. O City deu uma pressionada ali. Mas não conseguimos abrir o placar. O empate tá bom pra gente. Essa é a verdade. É continuar assim. Não dar mole atrás. Continuar tentando gol. Que tá bom pra gente mais. Olha o Ajax chegando agora com perigo. Boa, Ederson. De Bruyne e Lucas. A gente briga. A gente faz a proteção. O De Bruyne soltou a bola no nosso pé ali. A gente tava sem espaço. Bola com o City. Tira. Joga pra longe. Boa, Haaland. Calma que a gente... Dá uma segurada aqui. Escapou bonito do 22. Boa jogada. Haaland. Dá pra bater no gol. A gente traz pra esquerda. Vamos. 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 Goool. Quando a sorte está do nosso lado, não tem jeito, mano. Tudo dá certo. É impressionante, cara. É impressionante. Primeiro, boa jogada. A gente escapou. Tocou no folder. O Haaland ali fez uma parede legal. E agora? A bola bate no zagueiro e tira do goleiro, mano. E eu acho que não ia ser gol, tá? Eu acho que o goleiro ia pegar. A gente levou pra esquerda. Finaliza. Hum, cara. Esticou e matou o goleiro direitinho. Só que o gol foi contra, né? Não foi validado pra gente. Pra nossa contagem aqui da artilharia atrapalha. Haaland ganhou bem. Vai o Haaland. Ficou sem saída. Tocou lá na frente, mano. O que é isso, Haaland? Vai, Lucas. Tentabilidade. Que é isso. Quando a moral tá alta, a gente vai tentando tudo. Aí adiantou demais o canteio. Canteio. Vem a bola do De Bruyne. Cobrada. Cabeceada pra trás. Salva o Hulli de novo. Que isso. Cara, olha. A gente bate na bola ali. Vai pro Rodri. Cara, que defesa. Olha, se não fosse o Hulli, estaria já uns 3 ou 4 a 0. Sem zoeira. Cruzamento. Tira. Vai sobrar pra ele. Tentou um chute bonito. Tira a zaga. Boa. Toca no lateral. Vai o De Bruyne, na verdade. Haaland. Os caras se atrapalham, mas deu certo. Traz pra esquerda. Vem a bomba. Tira o zagueiro. Pressão no City. Aí o Haaland tá impedido. Mano, eu só queria fazer um gol pra gente entrar ali na artilharia de fato, né, mano. Empatar com o Victor Roque. Mas parece que a gente não tá com essa sorte nesse jogo. Boa bola pro Oscar Bob. Sempre entra bem na Champions. Já toca bem no Lucas. A gente pode tentar invadir a área. Tem até uma liberdade agora. Boa bola. Não era um balde de água fria, né? Mano. Caixa d'água. Nossa, a bola não vai entrar nesse jogo. Não tem jeito, cara. Posicionei o corpo direitinho. A bola escapou demais. Saiu um pouquinho. Olha isso. Confusão ali. Boa jogada. Nem tanto, mas deu certo. Bernardo Silva se manda. A gente vai pra área. Vem o Bernardo Silva. Faz o cruzamento mal. E agora o Ajax. Olha lá, tem um jogador sozinho. Tem a chance de fazer o dele. Manda por cima a cavadinha linda e faz. Poxa, a zaga não existia. Olha isso, cara. Ele vem lá de trás. Corre. Ninguém fechou. Ninguém consegue pegar na velocidade. E aí ele teve uma qualidade absurda, né? Uma cavadinha bonita. Faz o gol de honra do Ajax. E isso. O Ajax tem mais uma chance. Rapaz, vocês não querem brincar agora não, né, City? Saiu bem no De Bruyne. Vai acabar o jogo. Toca errada de novo o Oscar Moby, mano. Era um pouquinho mais fraco. Só pra eu ir pra direção do gol. Acaba a partida. Empatamos. Conseguimos nossa classificação. 3 a 1 no agregado. O jogador do Ajax tá triste aí, né, mano? A única coisa que faltou foi o nosso golzinho pra gente empatar com o Vitor Roque e vai ficar pra final. A gente vai querer ser campeão e também ser o artilheiro da competição. E olha o melhor da partida. Foi o Rulli, tá? O Rulli simplesmente teve nota 9,5, mano. Porque ele foi muito bem. O Filosofy, então, termina esse episódio com 36 gols, 49 partidas disputadas na final da Champions e preste a ser campeão da Premier League. Então, Manos, próximo vídeo promete, tá? O próximo vídeo aqui, ó, a gente vai ver o nosso calendário. A gente vai terminar a Premier League, dois jogos que faltam, e vamos finalizar com a Champions da temporada. É a final da Champions League contra o Barcelona que eliminou o Milan. Vai ser uma final gigantesca. A gente quer ser campeão. Então, não percam no próximo vídeo a final da Champions League. Tamo junto e até mais.